Que tal aprender a fazer um kit lindo de decoração para meninos? Meu nome é Alessandra Citta, sou artesã e professora e estou aqui na Escola de Feltro para ensinar esse curso lindo para vocês. O tema Fórmula 1, que vem cheio de novidades criativas. Vou te ensinar a fazer um enfeite de porta com essa pista de carrinhos, o troféu, o carrinho de Fórmula 1, um boneco e outro bonequinho em cima do pódio. Para começar a fazer o seu agora mesmo, você só precisa se inscrever na Escola de Feltro. As aulas e moldes estão disponíveis para você. Estou te esperando para aprender comigo.